Vocês acham que o cenário em São Paulo era complicado? É porque vocês não conhecem, não viram o cenário em Belo Horizonte. Matheus, solta aí, por gentileza, a pesquisa da Folha, porque lá temos um empate triplo. E não tem margem de erro, não, é um empate numérico. Fodnoman em primeiro, junto com o Bruno Engler e Mauro Tramonte. E deixa eu trazer o nosso Ricardo Kessman, lá diretamente de BH, porque quase nosso vidente, nosso Ricardo Kessman, quase como uma... Eu lembro que na sua primeira intervenção aqui no meio-dia, Ricardo, você falava justamente isso. Olha, o Tramonte vai desidratar. Dito e feito. Boa tarde para você. Boa tarde, Wilson. Boa tarde também para todos os antagonistas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Olha só, fica parecendo a mãe de Ná, mas não é não. Era o que se previa e, de fato, se consumou. Você há de se lembrar também, Wilson, que eu falei que eu não apostaria nem 10 centavos em quem seria o candidato a passar o segundo turno, ou quais os candidatos passariam o segundo turno. E continuo não apostando nem 10 centavos. O quadro está realmente muito indefinido. Esse debate de ontem, em que muita gente esperava que pudesse haver algum fato muito novo, alguma denúncia, alguma lacrada daquelas que pudessem mudar de fato o cenário eleitoral, isso também não aconteceu. Nesses últimos dias, o que vai mandar e o que vai decidir as eleições, Wilson, vai ser o famoso corpo a corpo. As campanhas estão colocadas aí nas ruas. Nesse aspecto, quem leva muita vantagem é o atual prefeito, o Fuad Noman, porque ele tem um batalhão na chapa dele, são quase 300 candidatos a vereadores. Com isso, eles pretendem fazer, entre aspas, um arrastão por toda a cidade, levando a candidatura do Fuad, que é um bom prefeito, só que ele é muito desconhecido, levando essa candidatura à frente. Pelo lado do Bruno Engler, isso não é possível. Ele não tem vilas, favelas, a periferia para visitar, porque o eleitorado dele é o eleitorado clássico, aquele de maior renda, na região centro-sul de Belo Horizonte, pessoas com idade acima de 30, 40 anos. Então, ele não tem muito esse corpo a corpo para fazer. E, por final, o Mauro Tramonte, que poderia tentar ganhar alguns pontos nesse extrato que eu acabei de falar, para ele também está muito restrito, porque a base eleitoral dele, pelo fato de ele ser um apresentador de TV, de um programa muito popular, a base eleitoral dele já é esse público que ganha até três salários mínimos. Então, ele não tem mais muito aonde ganhar eleitores, novos eleitores com isso. Wilson, está realmente muito indefinido. E, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho.